A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados nomeou o deputado Glauber Braga para liderar o partido na Casa Legislativa no ano de 2017, onde terá maior poder para a articulação e também a comunicação com a população. O deputado federal Glauber Braga assume a liderança do PSOL neste ano legislativo que se iniciou em 1º de fevereiro de 2017. O parlamentar, que antes era vice-líder, assumiu no lugar de Ivan Valente representante do PSOL no estado de São Paulo e o presidente do partido em Nova Friburgo, Rodrigo Inácio, falou sobre essa nomeação. A gente recebeu com muita felicidade, mostra que o Glauber no cenário nacional tem sido um político respeitado é a primeira vez que um deputado da cidade alcança esse patamar de ser líder de bancada a gente sabe que nesse momento a bancada do PSOL vai ser muito importante na Câmara dos Deputados vem uma pauta de retirada de direitos, uma pauta de avanço conservador e a bancada do PSOL tem que estar coesa e unida e o Glauber vai ser a liderança que vai encaminhar as proposições da nossa bancada nesse próximo período. Em sua primeira fala como líder, o deputado falou que sua liderança será feita de forma democrática. Liderança que vai ser exercida como sempre no PSOL, de maneira democrática, de maneira horizontal quero dizer que é uma grande responsabilidade estar sucedendo o deputado Ivan Valente que no ano de 2016 conduziu de forma tão correta, justa e democrática os trabalhos da bancada. Rodrigo Inácio ainda falou que Nova Friburgo pode ganhar com essa liderança. Além do que o Glauber já faz pela cidade, trazendo as emendas, fazendo a sua prestação de conta na praça mostra que um político da cidade alcançou um patamar de notoriedade nacional, de importância no cenário político hoje na eleição do presidente da Câmara. Foi o Glauber que deu o tom da nossa bancada, apresentando a nossa candidatura a presidente. Então assim, demonstra a importância e o status que o deputado conseguiu alcançar por essa primeira vez que um político da cidade alcança tamanho e status sendo líder de uma bancada tão representativa como é a bancada do PSOL.